Então, esse vídeo eu vou gravar para o Natan, que faz parte do meu time de vendas. Ele falou o seguinte, Thiago, como que uma pessoa que está chegando agora em vendas, o que ela faz para se desenvolver, para estudar, para aprender mais? Então, Natan, cara, para você e para todos vocês que estão começando a carreira em vendas. O que é importante a gente olhar? O modelo de vendas mudou radicalmente. No passado, a área de vendas era uma área jogada, que não tinha tecnologia, que não tinha estrutura, que não tinha processo. E o vendedor tinha que se matar e fazer da melhor forma possível para trazer a receita e a meta no final do mês. As empresas que mais crescem, o que elas estão fazendo? Elas estão construindo processos, técnicas e ferramentas para deixar o time cada vez mais produtivo. Então, se você está começando agora na sua carreira de vendas, a primeira coisa que você tem que saber é vendas não é mais aquela coisa de arte. A venda cada vez mais é ciência, cada vez mais é técnica. Então, como um atleta olímpico, você tem que ter muitas horas de treino. Essas horas de treino são muita pesquisa, cara, leia tudo que é conteúdo. Hoje em dia já tem bastante conteúdo legal no Brasil, tanto no blog da Resultados Digitais, quanto no blog da Rock Content, quanto no blog da galera do Me Time. Então, assim, ali você vai achar muito conteúdo legal que vai te ajudar a melhorar as suas técnicas e o seu conhecimento sobre vendas. Lá fora tem o próprio Iron Ross, que tem um blog sensacional. Eu já fiz um webinar no passado com o Iron, assim, cara, ele fala muito sobre como mudou tudo isso dentro da Salesforce e o livro dele, Receita Previsível, e é, sem dúvida, a principal bibliografia que você, como vendedor novo, te ajuda a ler e a entender e a conhecer esse novo mundo. Se eu fosse classificar três habilidades principais que eu estou sempre analisando em pessoas que eu estou contratando ou que eu estou acompanhando para ver a evolução delas, a primeira é conhecimento do negócio. Cara, você não é um tirador de pedidos, você é um especialista no segmento que você está atuando. Para você conseguir ter uma boa performance, vender bem e influenciar as oportunidades que chegam para você, você tem que se posicionar como autoridade. Para você ser autoridade, você tem que ter domínio sobre o assunto. Então, estuda, cara. Não só estudar como ver quais foram os clientes legais, visita um cliente, cara, respira a operação dele. Uma vez eu visitei 20 empresas de uma estratégia que eu estava construindo, depois de visitar essas 20 empresas, eu dominava aquele segmento e conhecia como funcionava o estoque, como funcionava a frente, o que funcionava, o que doía, o que não doía. Então, assim, domine o segmento e o negócio do seu cliente. Conheça muito bem os seus produtos. Como é que o teu produto ajuda o cliente a ser mais bem sucedido? O que você tem que lembrar? Não é sobre você, é sobre ele. Então, o teu produto é um pequeno pedaço do grande projeto que é chegar até o sucesso. Então, como é que esse produto, quais são as características, como é que ele se encaixa para fazer com que o seu cliente seja mais bem sucedido? Então, beleza. Eu dominei o negócio, entendi o problema, entendi a necessidade. O meu próximo passo é dominar metodologias e ferramentas para ter mais assertividade em vendas. Em especial, eu te aconselho a ler o livro Spin Selling, que fala muito sobre como diagnosticar a situação do cliente, entender o problema, entender as implicações e criar um caminho de solução. Importantíssimo. Você precisa ser consultivo. Então, quem fala é o cliente. O teu trabalho não é afirmar. O teu trabalho é fazer perguntas, ir ali dentro, ir compreendendo e entendendo as necessidades, até que você desenhe um caminho de solução onde o cliente sai da situação onde ele se encontra para aquele cenário que ele sonha tanto em conquistar. Então, estuda. Leitura, 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 leitura. Existem muitos livros bons no mercado. O blog da própria HubSpot fala bastante do GPCT, que é uma metodologia de você ajudar o cara a planejar os objetivos e tal. E, cara, você constrói tudo direitinho. É muito importante você ter uma boa metodologia de vendas que ajuda você a qualificar os teus clientes, medir a necessidade, entender se ele tem um problema, criar urgência e fazer fechamento. Outra coisa muito importante que está ganhando muita influência é os gatilhos mentais e a persuasão. Hoje em dia, cara, os psicólogos já estudaram a fundo como é que a gente influencia o comportamento dos nossos prospects. Então, assim, Armas da Persuação e Pressuação são dois livros muito importantes para quem quer aumentar vendas. Por último, mas não menos importante, é usar tecnologia em vendas. Então, cara, você precisa usar ferramentas que te ajudam a saber qual o LinkedIn do teu cliente para você ir lá estudar. Você precisa usar ferramentas que automatizem a sua cadência de e-mails. Existe o próprio MeTime, eu uso na minha operação. O Sales Loft. Então, assim, o que faz com que o teu time, que você seja mais produtivo e que você consiga usar melhor essas ferramentas, mais poder você vai ter. No teu CRM, você, puta, deixar muito agendado ali os teus próximos passos e ter um controle muito eficiente de cada etapa e todas as atividades que você tem para fazer. Eu não sei quantos leads você fala por mês, mas cada vez mais a gente fala com mais empresas. Então, se você não documentar e registrar e usar essas ferramentas para ser mais produtivo, tem uma tendência de você perder muito negócio. Eu percebo, cara, que os bons vendedores são aqueles que têm muita confiança e seguem de maneira bem sincronizada o processo. Se você dominar esses três pontos, você vai ser um campeão de vendas e eu tenho certeza que você vai estar lá no topo do ranking de vendas da tua empresa. Se esse conteúdo foi útil, se você tem um amigo agora começando a vender, manda esse link para ele. Se você achou que faltou algum ponto, que eu não toquei em tudo que você gostaria, deixa aqui seus comentários. Eu vou deixar o link para uma lista de livros que eu acho que são obrigatórios para todo mundo que está em vendas e vou deixar o link também para esses blogs. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, marca no sininho que eu vou te notificar toda vez que tiver um vídeo novo. Vem comigo!